O que é fechar as desigualanças? Não temo mais ondas e velhos O que pra mim é possível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história de Deus Só que Ele tem certo pra contar Isso é decisão de voltar Está sofrendo, mas não tem nada Está perdendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando Então, toda progresso tem um tempo de espera Mas Deus já entregou vitória nessa queda E fica tão frio E fica tão frio Deus está providenciando um sorriso Pra que a noite que você passou O seu divino será substituído 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 E o seu divino será substituído 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 E sempre que Deus não GOJOR E a consideração da Relâmpada Não perca a fé Se meu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está todo nesse meu bom sorriso É pra noite que você passou vazio O seu caminho será substituído Por um livro de vitória Não se lembra, não se repite apenas ao teu sofrimento Deus está mesmo comente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo Fica tranquilo Deus está todo nesse meu bom sorriso É pra noite que você passou vazio O seu caminho será substituído Por um livro de vitória Não se lembra, não se repite apenas ao teu sofrimento Deus está exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O seu caminho será substituído O seu caminho será substituído Oh, meu Deus!